Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Minas, estamos aqui na LMG 760, aqui é o município de Dionísio e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como estão as obras nesse dia de hoje aproveitando e já mandando um forte abraço ao Júlio César de Visconde do Rio Branco em Minas Gerais, é zona da mata, e o filho que mora em Patinga o nosso amigo José Júlio, desculpa, José Júlio, Júlio César o nosso amigo Júlio César, ele diz que acompanha nossos vídeos porque ele e o filho, eles precisam passar pela LMG 760 e torcendo para que essa obra fique pronta o mais rápido possível então, Júlio e demais amigos aqui, nesse ponto aqui, a melhor referência é o distrito Baixa Verde que pertence a Dionísio nessa direção aqui, nós estamos indo para Baixa Verde deu uma questão aqui, pessoal deixa eu fazer a correção aqui porque armou o sistema para pouso automático mas como estava dizendo aqui é o distrito Baixa Verde que é a melhor referência, tá? e vou mostrar para vocês estas obras aqui e ao mesmo tempo uma informação, pessoal é que o asfalto deixa eu girar aqui, olha deixa eu girar um pouco mais para mostrar para vocês o ponto exatamente o asfalto ele termina neste ponto onde esse carro está passando é, deste ponto até o próximo onde inicia a próxima etapa do asfalto são aproximadamente cinco quilômetros, tá? atualmente os veículos que estão indo para por exemplo, para São José do Goiabal que estejam indo para a BR-262 mesmo Baixa Verde estão utilizando este acesso aqui que é a estrada antiga e nesse ponto aqui, pessoal neste caso girando aqui a estrada nova vai passar por aqui agora eu vou mostrar o seguinte a grandiosidade desta obra porque veja bem se não for feito esta passagem como vocês estão vendo aqui de água que nesse campo aqui, pessoal acontece é como eu vou chamar de pântano não sei o nome correto mas é uma parte bem mais baixo tá vendo? olha então o alagamento aqui em épocas de chuva ele acontece então é preciso fazer só para mostrar para vocês olha só que legal vale um joinha não vale meus amigos essas imagens deixa eu voltar aqui então para mostrar por outra continuando no caso apresentando então pessoal tem que ser feito colocar dessas manilhas e nesse ponto aqui olha deixa eu mostrar aqui o as carretas estão trazendo foi feito primeiro essa camada que é chamado de travesseiro de pedra lasca de pedra alguma coisa assim que fica na parte que é a primeira etapa tá vendo? que isso aqui é o seguinte funciona como dreno agora está chegando essa carreta vamos ver se é o material se é o material fino ou se ainda as lascas subindo aqui deixa eu girar aqui ah tá já foi possível ver pessoal que são lascas tá vendo? então aqui vai ser desenvolvido um trabalho muito grande para que não tenha problema neste local então pessoal daqui até o próximo ponto onde inicia a outra etapa do asfalto como eu disse são aproximadamente cinco quilômetros outra referência que eu posso passar para você é o seguinte a lagoa jacaré ela finaliza no caso finaliza para quem estiver indo para no caso aí para a BR-262 tá? ela finaliza nossa muita poeira aqui semelhante passando ela finaliza neste ponto aqui deixa eu vou fazer o seguinte eu vou subir o drone mesmo sabendo que nós estamos do lado da luz aqui olha ali já é a o final da lagoa jacaré para quem estiver indo em sentido a BR-262 tá? aqui nesse ponto aqui ó é a estrada antiga então pessoal é tinha sim uma previsão que fosse entregue este ano ainda porém é pelo que nós estamos vendo tem esses pontos que eles são os pontos mais mais críticos então provavelmente não terá como é ser entregue esse ano é bom é minha opinião tá? é minha opinião então refazendo as informações é está seculando refazendo as informações pessoal com relação LMG760 é uma rodovia que vai ligar a BR-2381 a BR-262 BR-381 está vamos falar que está em Timóteo tá? ligando a BR-262 em São José do Goiabal essa essa rodovia pessoal ela vai atender aproximadamente aliás a somatória da população de cidades que tem interesse que esse asfalto é esse asfalto seja concluído é de aproximadamente vai favorecer aproximadamente um milhão de pessoas partindo de Juiz de Fora é considerando Juiz de Fora Ipatinga é Ponte Nova Viçosa aquelas pessoas que estudam em Viçosa por exemplo que mora é Ipatinga Coronel Fabriciano então para essas pessoas irá facilitar muito o setor Moveleiro Dilbar por exemplo é Visconde do Rio Branco onde mora o nosso amigo Júlio César então vai favorecer a todos o piso asfalto dessa desta rodovia tá é eu estou eu estou um pouco na dúvida aqui pessoal porque é o seguinte não mas é vamos ver olha eu estou dizendo que é para passagem de água mas eu confesso para vocês pelo fato de não conhecer bem o projeto gerou uma dúvida se é avazante da lagoa jacaré ou se é um passa-fauna desculpa pessoal essa dúvida mas você que é daqui quiser fazer acrescentar essa informação eu acredito que seja para passagem de água mas eu não sei definir eu não conheço o projeto assim do modo geral porque o córrego mombassa pessoal ele está deixa eu girar aqui mostrar aqui um pouquinho nós vamos encerrar o vídeo tá o córrego mombassa girando mais aqui o córrego mombassa pessoal ele está logo à frente tá então durante as chuvas existe uma grande quantidade de água que passa por ele que ele é composto né uma grande quantidade de água então ali é baixa verde ó então sinceramente gerou essa dúvida agora tá mas é isso que eu queria mostrar pra vocês um forte abraço a todos espero que tenham gostado se gostou deixa um joinha se não é inscrito se inscreve em nossa página e no mais tudo de bom pra vocês pra vocês